Confira agora o resumo desta quinta da novela América. O capítulo começa com Alex fingindo que concorda com Sol, mas garante a Ramiro que vai dar um jeito de obrigá-la a aceitar sua proposta. Sol diz a Fátima que vai denunciar Alex à polícia, se ele não ajudá-la a atravessar pela metade do preço, como prometeu. Gil vê Tião dançando no baile dos peões e acha que ele já esqueceu Sol. Os peões acham estranho o jeito recatado de Creuza. Graça fica furiosa ao saber que Gomes será homenageado no forró. Elis lava a roupa de Valdomiro, escondida de Neuta. Jatobá pergunta a Slane por que ela esconde o mundo de flor. Slane expulsa Jatobá de sua casa. Vera desconversa e diz a Nina que apenas jantou com um amigo. Elô aconselha Vera a contar logo a Nina, que está envolvida com Elinho. Tião, embriagado, interessa-se por Creuza. Creuza se recusa a dançar com Tião, mas ao mesmo tempo se insinua para ele. Tião segue Creuza, que continua seduzindo o peão. Geninho pede a Glauco mais tempo para responder sobre a venda do terreno. Lurdinha fica satisfeita ao perceber que deixa Glauco perturbado. A ideia fica nervosa quando Laeste dá por falta da sua espora. Tião acorda de ressaca e conta que ficou com Creuza. Maria José e Zé Gino acham que Tião está maluco. Creuza chora muito e diz que Tião está lançando calúnia sobre ela. Consuelo convida Geraldito para ir com ela ao baile da escola de Enesita e sugere a Jota levar a Mercedes e o que deixa decepcionado. Tião garante a Dinho que passou a noite com Creuza. Flor faz perguntas sobre o mundo e Slene culpa Jatobá. Jatobá fica arrasado ao ouvir de Radar que Elinho é bonitão. Sol exulta quando Alex diz que ela pode atravessar. Ele lhe dá um colar dizendo que é de sua mãe e pede que ela o leve para os Estados Unidos. Jatobá fica arrasado ao ouvir de Radar que ela o leve para os Estados Unidos.